Música 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 E... ... ... Ok Próximamente estamos decidindo ... 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 O presidente do Comissário! Dessa qualidade de força! Graças a todos os que se apresentam a bailar sempre! E arriba os bailados! E arriba os bailados! E arriba os bailados! Por as mãos no olhadas! Para as mãos no olhadas! Para as mãos no olhadas! Arriba os bailar! 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 Eso! Somos mis amigos de Música Libre! Show para ustedes! Que gratis e bonito! Recuerdos! Vamos a llevar de corazón! Esperemos que no sea la última vez! Un gran honor de estar con ustedes! Este bailador! Nos vemos con el músico de Mija! Sua persona! De La Varela! Efecta! Efecta! Wow Efecta! ¡Viva! Efecta! Efecta! E aí 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 E aí